Rômulo Costa Lisono mais uma vez agradeceu o convite aí Fico muito feliz imensamente de estar aqui nesse programa né Que é o maior sucesso aí no estado E a gente é que fica honrado Rômulo De trazer você aqui Porque você dispensa comentário O que eu falar aqui eu vou estar jogando confete Ele realmente canta, encanta Não tem tempo ruim, também não sabe o que é não E é por isso aí O artista já nasceu pronto Opa, quero mandar um abraço a galera que me acompanha nas redes sociais Aquele forte abraço Beleza? E vamos fazer um sucesso aí Quando você passa por aqui repercute muito lá? Sim, a galera, todo mundo lá fica ligado assistindo o programa Então que a galera aí das casas noturnas Começa a contratar aqueles que passam por aqui E pagar um cachê que realmente vale a pena né Porque afinal de contas tem visibilidade E sua casa noturna só vai ser uma casa noturna se tiver artista Se não, você põe só o CD e deixa tocar Que não vai gente, vai pelo artista Isso é que é importante Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer E preciso Sentir verdade o que você diz e faz Ou me leva a ser Ou me leva a ser Vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade o que você diz e faz Ou me leva a ser Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Mas sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade o que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer E preciso Sentir verdade o que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Ou me leva a ser Ou me leva a ser Vai embora E não volte mais Esse é o Revista Sertaneja